E aí galerinha, beleza? E hoje a gente vai provar as comidas aqui do Rio de Janeiro, hein? Nossa, deve ser tudo uma delícia, hein galera? E olha essa vista, olha isso! E olha como que é aqui o terraço Botafogo É um barzinho restaurante É muito bonito, bem gostoso, bem agradável O shopping chegou rápido na mesa Atendimento à prontidão Você vira aqui, olha, já é a praia O bebê vai provar o purê de aipim Aí ele vai falar se é bom ou não E aí bebezinho, é bom? É, na verdade é um arroz de brócolis esse aqui Aí tem esses pedacinhos aqui em cima Não sei se é alho, se é castanha É alho Tá bonito, hein? Vamos experimentar aqui, olha, misturar o arroz com o purê de aipim Bem gostoso, hein? Nossa, esse purêzinho aqui de aipim é uma delícia É tipo, parece aquela, é uma mistura de comida saudável com comida de sustância mesmo Vamos ver o peixão Olha o peixão, olha Ai, eu já devorei tudo Mamãe e bebê ainda estão comendo Estamos dividindo Tomando aquele choppinho Aí, vamos às informações aí do restaurante, né? O prato pra dois aí foi R$ 95 Não é nem barato e nem muito caro Pra essa vista aqui, na praia Praticamente pé na areia aqui Você vê esse quadro aqui atrás, no fundo? Não foi caro Dá R$ 40 e poucos reais pra cada um Pra um peixão Então preço razoável A qualidade da comida também, muito boa Eu gostei Não vou dizer que tem nada de mirabolante, assim Nada do peixe Era um peixe normal Gostoso, não tava seco, tava suculento Gostoso O purê de aipim acho que foi o diferencial pra mim Foi o mais diferente aqui O mais gostosinho O bebê também gostou do purê de aipim Tô todo feliz E, claro, essa vista maravilhosa Que não tem preço, né? Aí, depois de comer Senta aqui na espreguiçadeira Terminando o seu choppinho E apreciando essa obra de arte Então, recomendado Terraço Botafogo aí Pode vir com certeza Você vai gastar um pouquinho a mais Mas Vai ter esse privilégio Bom, galerinha Tem uma comida Que não pode faltar Aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o famoso Feijão preto O feijão carioca Eu ia falar feijão carioca, né? Mas o nome feijão carioca Ele vai no feijão marrom Normal Mas o feijão que se come Aqui no Rio de Janeiro É o feijão preto E a gente vai experimentar isso Agora Olha só É tipo uma feijoadinha É, basicamente É uma feijoada, né? Tem couve Tem vinagrete Aí tem isso aqui Que eu não sei o que é Que a gente vai experimentar agora Tá bonito Pratinho Tá bem apresentável Gostoso Ele é levinho Ele não é pesado Gostoso Tá com pouco tempero Mas tá leve Não tá um feijão pesado Assim Vamos ver o vinagrete Com a couve Agora Gostoso, hein? Ó Selo de aprovado Ah, isso aqui é tipo uma carne moída Com uns pedacinhos de batata Como se fosse um picadinho Só que com carne moída É só uns pedacinhos de batata É um picadinho É um picadinho Bem gostoso Bem gostoso Esse aqui já tá mais temperadinho Tá bem bom E agora vamos com a sobremesa Amor carioca Tá todo amassado Mas tá aqui, ó Caramba Bom, hein? Gostoso Gostoso Bom, algo que não é típico daqui De lugar nenhum Nem sei de onde que é Mas é o bife à milanesa Que tem tudo que é lugar Aqui no Rio de Janeiro Com feijãozinho preto, claro E a gente vai pegar pra experimentar Vamos ver se é bom E vamos ver se é milanesa aqui, hein? É uma milanesa normal Nada de muito demais Assim É gostoso Nada de mirabolante Nada de muito Diferença É igual É igual dos outros lugares Gostoso E agora eu vou ver o feijãozinho preto Típico do Rio de Janeiro Gostoso Bem gostoso O feijão preto daqui é diferente Não sei se é o modo que prepara Tempero Não sei Mas é diferente E é mais gostoso E tá aí a marmitona, hein, galera Vamos ver o carré Vamos ver, vamos ver Vamos ver o carré Ó Tá bonito, hein Olha Vamos dar uma mexida aqui Pra ver melhor Uau É tipo uma bistecona Ó Bistecona bonita Bonita é, né? Agora vamos ver se é gostosa mesmo Nossa, molinha Molinha Hum Saborosa Caramba, a bisteca desmancha na boca Hum O carré O carré desmancha na boca Nossa, bem gostoso Bem gostoso Hum Caramba Vamos ver agora o feijão preto deles também Já é o terceiro que a gente experimenta Vamos ver Gostoso também Não tem como o feijão preto aqui ser ruim Ó, de novo, hein De novo Bem gostoso E a marmita é servida, ó Vem bastante comida Show de bola E agora vamos com o clássico Do que comer no Rio de Janeiro Eu não sei se vocês já experimentaram esse, hein Bolinho de feijoada Hum Eu só vi aqui no Rio de Janeiro Eu não vi mais em lugar nenhum até agora Todos os lugares que a gente foi Eu não vi mais em nenhum lugar Bolinho de feijoada Então vamos pedir agora Já pedimos a porção de bolinho de feijoada 45 reais 6 bolinhos É, o preço é um pouquinho salgado Mas vamos ver Por servidão A gente já comeu uma vez aqui Essa porção de bolinho de feijoada Mas faz tempo A gente não lembra como que é Eu lembro que era bem gostoso Mas agora a gente vai tirar essa teima E chegou, galera É, realmente O bolinho é bem pequeno Mas vamos ver se é bom Que é o mais importante, né Já que é pequeno Tem que ser gostoso Bem gostoso, hein Eu não consigo nem falar De tão gostoso É uma feijoada realmente no bolinho Ó, realmente vale a experiência Uma experiência única Bolinho de feijoada Aqui na praia de Copacabana Rio de Janeiro A beira do mar Solzão estralando Mas é caro É caro Então vale a experiência Uma vez pelo menos Uma vez vale a pena Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau